Salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no canal, Gabriel Fernandes, fechou? E é isso rapaziada, eu vou mostrar pra vocês hoje, novamente, meu dia a dia, hoje é dia de trânsito, beleza? Hoje eu vou trabalhar, eu vou mostrar pra vocês minha rotina lá no serviço, e é isso, espero que vocês estejam gostando do conteúdo Se você tá gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e um comentário nesse vídeo ou em qualquer outro Quem esteja aí no canal, porque o canal tá crescendo cada vez mais, beleza? Bora pra cima rapaziada Calma minha filha, tem que falar É, velhinho O que foi? A primeira jogadinha de água é só pra tirar o café, só pra tirar o café, vem lá, dá uma pôrbone A primeira jogadinha de água, seguida a gente começa com a segunda jogada, 3 sério nosso Nossa, é que County Cope falou E o bebê por Você é vergonha Vai dar uma passura Sai Você pode tirar as peças? Pode? Você sai pra lá, você sai pra lá Já não é gentlemen, não tem nada Você sai para dar uma passura Agora, rapaziada, eu vou fazer o que? Lavar a louça. Novamente. E quando a Nazinha acordar, fazer o café de Nazinha. E por enquanto é só isso mesmo. Aí quando eu for pro trampo, eu registro. Então, tô indo pro trampo, troquei de camiseta porque não tava gostando muito daquela. E agora eu também estou mais formal, certo? Então, tô indo pro trampo e vou gravar pra vocês, beleza? E é isso, rapaziada, partiu. É, rapaziada, hoje o dia vai ser... No nome de Jesus, hoje o dia vai ser abençoado. No nome de Jesus, hoje vai dar bom, vamos vender bastante. Hoje vai ser correria o trampo. Amém. Aí, rapaziada, é... Nesse lugar onde eu trabalho é o comércio da minha avó, que eu ajudo ela, certo? É... E em cima é a casa do meu pai. Aí, quando eu tiver a mãe, eu mostro pra vocês lá a casa dele tudo direitinho, beleza? Porque eu moro com minha mãe e minhas irmãs e eu moro aqui. Ó, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o muro da escola onde eu estudo. O bairro estudava, certo? Porque eu vou sair dela, por muitos motivos aí. É, aqui é o muro dela, certo? E quando eu passar novamente, nela, que eu já vou passar, eu mostro pra vocês a frente dela, beleza? Salve, rapaziada, eu cheguei aqui no trampo, certo? Vou estar gravando pra vocês. Minha corriginha aqui, fechou? É nóis. Uau! 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 Dá oi pro pessoal ali, ó. Pessoal aqui, bô. Fala oi pro pessoal, fala oi, tudo bom? Oi gente, bom dia! Nossa, e se inscreve no canal, no seu like. Tem que ser igual as pechulas. Nossa, menino, é o que é tudo isso. Não, 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 não. . . . . Eu vou mandar uma mensagem para ela daqui a pouco. Agora vou desarrumar o churrasco, fechou, e olha, tem aqui um trofé para vocês, isso daqui é para o fogo pegar mais rápido, latinha de cerveja, papel e óleo, e o pega no doce, tudo bem. E aí o que que tu faz? Tu joga pelo carvão, e olha como ficou, vai demorar um pouco, mas já pega fogo rápido. E aí 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 a carne aqui no fogo, certo? está aqui o fogo tem que estar desse jeito certo? porque senão queima a carne a carne não tem que estar tão boa, sabe? não tem que estar com o cheiro de fumaça pelo gosto de fumaça, entendeu? ele é frio que dá frio pra vocês e a rapaziada tá tranquilo então, vem aqui fazer uma entreguinha vou registrar pra vocês, beleza? fazendo essa entrega tudo direitinho, fechou? e aí seu Carlos, tudo bom aqui? você tá bom meu querido? tô bom, beleza, tudo bom? tá tudo bem, já tá tudo pronto ela falou, se vocês quiserem já pode ir a gente tá descendo, tá bom, fechou obrigado, vou forte ela beleza, valeu aí, minha rapaziadinha sempre com aquela educação acerta agora eu estou voltando para o meu trânsito beleza? deixei carne no fogo tem que tomar cuidado pra não torrar eu tô gravando assim com a câmera baixa porque eu tô na rua e tipo eu fico com vergonha das pessoas tá ligado? rapaziada, é aquele pessoal lá que eu fui levar a feijoada daqui a pouco eles vão ir lá pra almoçar porque aquela feijoada era pro pessoal que tava lá sabe? é, vou falar viu? aqui no comércio a gente trabalha com feijoada e chupáscoa certo? aí em breve iremos mexer com mais coisas fechou? aí agora que eu tenho ninguém eu levanto a câmera agora que tá vindo pá, enganei não, mas é isso daqui a pouco eles vão ir lá que eles vão almoçar aí eu gravo pra vocês fechou Gabriel, você vai botar? vou botar aqui aqui vamos ver com o negócio sem tampa olha só o que acontece 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 os dois um prato feito de feijoada ou churrasco? eu quero churrasco pode feijoada pode feijoada pode feijoada? tá bom vovó oi faz um prato feito de feijoada dois dois prato feito dois três você vai comer os dois, né? nossa se vocês quiserem se tá aqui carne tá melhor brincar com massa também aqui deve ter a cadeira preta pra não ter a quadra é aí de morte vamos lá e aí e aí oi 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 Salve rapaziada, tranquilo com vocês? Então, acabei de chegar em casa, tomei aquele banho, certo? Hoje foi correria, hoje foi puxada, foi bom pra caramba, graças a Deus. E é isso rapaziada, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se você tá gostando, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Fechou? O canal tá crescendo cada vez mais. E deixa um comentário aqui embaixo sobre o que eu posso estar gravando pra vocês. Qualquer coisa que eu vou estar lendo todos os comentários e fazendo o possível pra trazer eles pra vocês. Beleza? Os vídeos que vocês querem. Valeu, falou, é nóis e fui rapaziada.